Mas antes eu quero falar aqui da Norte Show, aqui de Sinop. Aqui aconteceu uma coisa, um fato muito interessante que eu registrei e quero mostrar para vocês. Aqui tem um movimento das mulheres, das sócias, das esposas dos produtores, que estavam muito incomodadas com a posição do pessoal urbano da esquerda atirando pedras no agro e o pessoal produzindo, e o pessoal botando dinheiro nos cofres da sociedade. Mas sempre acusando o agro disso, daquilo, aquilo outro. Aí o que elas fizeram? Elas resolveram trazer o futuro para aqui, para a agricultura. O que é o futuro? O futuro são as crianças. Eles fizeram, organizaram um grupo de crianças das escolas para visitar a feira. Vamos conhecer o que é sódio, vamos conhecer o que é milho, o que é mandioca, de onde vem o café. Uma maravilha. Eles passaram aqui pela estande da Lavoro e eu conversei com as coordenadoras desse movimento das crianças aqui no agro. Veja aí. Então eles são de que classe? Eles são do quarto ano, A, B e C. De onde? Do escola Sadal Watanabe. Sadal Watanabe. Sadal Watanabe. A, B e C, quarto ano. Quarto ano. E eles estão fazendo o que aqui? A gente está mostrando o que é o mundo agro para eles, fazendo uma conscientização. É, agora a gente passou pelas máquinas, que estamos vindo para as plantações, mostrando desde quando é um pé de soja, um pé de milha, vai se tornar um grão. E para que ele é utilizado, né? Que ele vai muito além da ração animal, do óleo. Ele está presente na nossa vida mais do que a gente imagina. Então, é essa conscientização toda que estamos fazendo, né? Após aqui a gente vai passando os animais também. Então, fazendo um geral do agronegócio. Agro ligada são as mulheres do agro. Nós somos uma associação formada por mulheres que estão diretamente ou indiretamente envolvidas com o agro. Então, temos presente no grupo desde professoras, contadoras, engenheiras adrônomas, produtoras, rurais, esposos de produtores. Quem tem a vontade de comunicar o agro está fazendo parte. O que estamos vendo aqui é uma solução para os problemas que tem entre essa divisão do urbano com o agro. O pessoal da cidade não entende a gente. E aí o pessoal, as agro ligadas, as mulheres resolveram o problema por dentro. Fazendo as crianças para dentro aqui do agro, para conhecer o agro. São filhos de produtores ou da cidade? Não, são alunos da escola da rede municipal, que muitas vezes alguns dos pais trabalham na agricultura, outros não, outros nunca nem tiveram contato. Então, a gente resolveu trazer, trouxemos também escolas particulares, resolvemos trazer eles, para eles terem esse contato, para eles descobrirem o que é isso. Então, assim, às vezes não chega até eles. Então, a gente resolveu trazer eles. Então, aqui é a escola municipal, né? Municipal. Sadão, Atanabe, são várias escolas, são vários projetos. São, viu, o Brandaliz, são as agro ligadas. Isso daqui é uma parte da solução dos nossos problemas, que é o futuro do Brasil. É isso aí, João. E a professora e o pessoal põem as crianças para botar a mão na massa, certo? Vocês estão gostando? Sim! Vamos ao Vivo Brasil! Vivo Brasil! Vivo Brasil! E vamos em frente! E vamos ao Vivo Brasil! Obrigado.